Eu moro aqui há 10 anos, desde quando eu vim morar pra cá, comprei a minha casa aqui, esse problema já existe aqui e toda vez que vem fiscal da prefeitura pra fazer uma avaliação, não passa da avaliação, né? Todo tempo é isso, a gente vem, ah, tal dia vai ser concluído a obra aí, mas até agora nada, nada é feito, esse asfalto chegou até ali e aí a empresa que tava prestando serviço pra prefeitura, eu creio que seja isso, né? Eles falaram que ia terminar lá por falta de material, foi o que comentaram aqui com a comunidade, comigo, com meus vizinhos e até agora a gente espera essa solução ser resolvida, mas até agora nada. Eu já tive também prejuízo, alguns moradores já tiveram prejuízo, aqui nesse caso aqui já foi animais, cobra, rato, enfim, vários tipos de animais aí que vem daqui do canal, né? Logo aqui próximo ao canal e é isso aí, o asfalto chegou até ali, dali pra cá nada de asfalto, nada de limpeza de rua, nada de pavimentação, nada de drenagem, né? E a gente espera que a prefeitura venha, faça alguma melhoria pra gente aí, porque a gente não tá pedindo favor pra eles, a gente tá pedindo o que é de direito da gente.